Toda sexta-feira o NBR Notícias divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. Hoje no quadro participe a sugestão do brasileiro em duas consultas públicas sobre participação social. O repórter Paulo La Sálvia traz para a gente mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A população pode opinar até o próximo dia 19 de agosto. Dois instrumentos estão sendo desenvolvidos pelo governo federal. A política nacional de participação social e o compromisso nacional de participação social. Quem tem mais detalhes vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. É Lígia Maria Alves Pereira, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Lígia. O que o governo pretende com esses dois instrumentos? Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite, telespectadores da nossa querida NBR. O governo pretende, com isso, fazer com que a participação social seja um método de governo e uma política de Estado. Nós pretendemos, nessa elaboração, que foi uma elaboração coletiva, porque essa minuta do decreto da política nacional de participação social, ela vem sendo discutida pelo conjunto do governo e com setores da sociedade desde agosto de 2011. E essa proposta que está em consulta, a gente tem a pretensão com ela de que os programas e as políticas estratégicas do governo sejam todos elaborados com a participação da sociedade. Que aqueles setores que dialogam diretamente com aquele determinado tema, eles possam participar da elaboração, da avaliação, monitoramento, implementação dessa política pública. Como que os Estados e Municípios vão participar desse grande projeto? Bem, em relação aos Estados e Municípios, o governo federal, em abril desse ano, num fórum de secretários estaduais do tema da participação social, nós apresentamos uma minuta de um compromisso nacional pela participação social. Nessa minuta, a gente propõe que os Estados avancem em seus projetos de participação social, fazendo um plano de ação, tanto Estados quanto Municípios, façam um plano de ação para aumentar as iniciativas e os canais e os instrumentos de participação social para um período dos próximos cinco anos. Ou seja, o Estado ou o município que decidir aderir a esse compromisso, ele teria um prazo, a partir da data de assinatura desse compromisso, para apresentar esse plano de ação, claro que com a contribuição nossa, da Secretaria-Geral da Presidência da República, de ampliação. Na verdade, com Estados e Municípios, o que a gente pretende é estabelecer um pacto pela ampliação da democracia participativa. Muito obrigado pela entrevista. Os interessados podem opinar no endereço eletrônico www.secretariageral.gov.br até o próximo dia 19 de agosto. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigado.